Pessoal, vamos falar sobre o comboio da liberdade lá no Canadá que está realmente fazendo história, hein? O Justin Trudeau fugiu. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por José Neto, Milico e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa curiosa essa movimentação dos caminhoneiros lá no Canadá, né? Vocês lembram? Eu já falei sobre isso em alguns vídeos atrás, mas eles começaram justamente protestando contra os mandatos de vacina, mas contra as restrições de forma geral, né? Entre as várias besteiras que voltaram lá no Canadá por conta da Ômicron, o Justin Trudeau, o primeiro-ministro, colocou uma proibição de entrada de caminhoneiros sem mandato de vacina. Os caminhoneiros teriam que se vacinar para entrar no Canadá e aí isso gerou uma revolta enorme lá deles e fizeram um comboio gigante, mas não foi só um não, tá, gente? Isso é uma coisa que eu mesmo não tinha entendido direito, isso daí. Não é só um grande comboio, são vários. Em todo o Canadá, em várias cidades, vários protestos envolvendo caminhoneiros, né? E agora eles chegaram ao Ottawa, que é a capital do Canadá, e o Justin Trudeau, que é o presidente, é o primeiro-ministro do Canadá, na verdade, né? O Canadá, vocês sabem, é um parlamentarismo, o chefe de Estado é a rainha da Inglaterra ainda, né? Ela ainda é o chefe de Estado, mas quem manda na prática no Canadá é o primeiro-ministro, que é o Justin Trudeau. Tem toda aquela história suspeita dele ser filho de Fidel Castro, pra quem não conhece essa história, dá uma procurada na internet, vocês vão encontrar. A mãe do Justin Trudeau, ela ia a Cuba com frequência e coisa e tal, e a cara do Justin Trudeau é muito parecida com a do Fidel Castro, com a do jovem, enfim. Mas enfim, isso aí é outro detalhe, isso aí é outra história, né? E o socialista do Justin Trudeau sumiu, tirou a família, foi pra um lugar, aí tá a imprensa falando não, que... Vocês entendem como é que tá acontecendo isso, né? É exatamente como aconteceu, por exemplo, nos protestos de 7 de setembro aqui no Brasil. Enquanto a imprensa tradicional fala não que os caminhoneiros são uma minoria, que tá querendo causar confusão, que tá gerando problemas, problemas, eu não sei o que lá, e que tá entupindo as estradas, como pode, acusando os caras de serem antidemocráticos, estão querendo, não sei o que lá, subverter as instituições. A mesma lorota que a gente viu aqui no Brasil. A imprensa tradicional não tá noticiando essas coisas, não. Isso aqui, essas notícias de milhares de pessoas na rua, a gente só vê aqui no Twitter, tá? Se você pegar a mídia tradicional lá do Canadá, tá todo mundo criticando, dizendo que não, que caminhoneiros feios, bobos, não pode fazer isso, que absurdo, estão colocando a segurança de outras pessoas em risco, não sei o que lá. Aqui, de vez em quando, a gente acha alguma coisa também, quer ver? Aqui no Twitter também, de vez em quando, aparece um tweet de gente de esquerdista por aqui, reclamando, falando que não, que não sei o que lá, que caminhoneiros estão errados, que não pode, que tem que ter... Aqui, ó, falando que não tem a bandeira confederada, então quer dizer que pronto, né? Apareceu uma bandeira confederada, todo mundo ali é supremacista branco, não sei o que lá, o que é um erro enorme, a gente já falou sobre isso em outros vídeos também, a bandeira confederada nunca foi usada como... O propósito da confederação não era racismo, não era manter a escravidão, era manter a independência do governo central, então não tinha esse negócio de ser uma bandeira a favor da escravidão, esse entendimento é recente, agora que a esquerda começou a botar essa ideia de que bandeira confederada é coisa de supremacista branco, tentou fazer isso com a bandeira de Gadsden também, é um absurdo isso. Ah, não, porque teve um grupo que usou a bandeira, então ele era supremacista branco, então agora a bandeira é de supremacista branco, o que é um absurdo, não tem lógica nenhuma. Não, não é, a bandeira significa uma coisa específica na época dela, historicamente, né? Ambas as bandeiras, tanto a confederada quanto a de Gadsden. Mas enfim, você vê que tem gente criticando, se você for na mídia tradicional lá do Canadá, você só vai ver gente criticando o comboio, dizendo que é uma minoria de radicais, de absurdo, não sei o que lá, como é que pode botar a segurança das pessoas desse jeito, não sei o que lá, e lógico, né, o problema é aquilo que a gente fala, a mídia tradicional está perdendo a relevância, por isso que ela está perdendo a relevância, ela virou basicamente um porta-voz de governo socialista, é o que a gente está vendo, foi o que foi aqui no Brasil também, os protestos de 7 de setembro foram enormes em todo o Brasil, com um monte de gente e coisa e tal, e a mídia não porque deu muito menos do que eles esperavam, ah, olha só, eles não conseguiram dar o golpe porque foi pequeno o protesto, justamente porque, aquele negócio, nunca foi ideia dar golpe, como lá também eles não têm ideia de derrubar o governo, o que eles querem é justamente mostrar a insatisfação da população contra o governo, aqui no Brasil também era mostrar a insatisfação contra as idiotices que vem fazendo o STF e boa parte do governo que está ainda aparelhado pela esquerda, né. Então, o Justin Trudeau falou que era, é legal o meme aqui, né, botaram o pessoal do Mad Max aqui, o cara com medo aqui, né, mas enfim. Então, certamente, aquela ideia que o próprio Justin Trudeau falou, de que não, que é uma minoria de radicais que está fazendo isso, se o pessoal, se você olha aqui pelo Twitter, você vê que não é, caramba, olha só a quantidade de gente, quantos caminhões que tem no país inteiro, né. E aqui o pessoal está falando também que os mandatos de máscara e de vacina já estão sendo ignorados por todo mundo. Por quê? Porque as pessoas estão vendo que realmente o governo perdeu o controle nisso daí. Esses mandatos novos, essas invenções novas deles, não tem lógica nenhuma, não tem porquê serem implementados, né. Agora, é o que eu estou falando para vocês. A gente está vendo aqui no Twitter. Se você assistir a televisão, digamos, oficial, a mídia tradicional lá do Canadá, não, é só crítica aos caminhoneiros. Absurdo. O que eles estão fazendo, não sei o que lá, olha só como podem botar as pessoas em risco desse jeito. E no final das contas, mostra só aquilo que eu já falei, a mídia tradicional está perdendo relevância. A única coisa que restou para ela foi lamber bolas de governo, para tentar se manter com alguma renda. Então, é isso daí, não tem jeito mesmo. Notícia de verdade você vê em plataformas de redes sociais, né. O resto, meu amigo, o que se vê na televisão mesmo, na Globo, nessas mídias tradicionais, não serve mais para nada. E, bom, o Justin Trudeau, ele foi para um esconderijo, mas não vai cair o governo, tá. Eu acho muito pouco provável, né. Vai ter o protesto, o protesto vai acabar, coisa e tal. Os caminhoneiros falaram que vão ficar lá durante um tempo, devem ficar por um tempo, mas vão acabar saindo. E, no final das contas, isso aí é só o recado para o Trudeau mesmo, para o quanto a população não quer esses mandatos. É uma besteira isso, não serve para nada. Está todo mundo vendo o que está acontecendo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.